Nesse vai, vai, não vai, eu resolvi escrever para a Mara Regia. Aí eu escrevo contando essa história dos dois momentos em que a Maria Quarquer me inspirou e mandei a poesia uma Maria Quarquer. E aí a Mara não só lê a carta, como ela lê o poema Maria Quarquer, o som da música Maria Maria, de Milton Nascimento, né? E eu me emocionei muito, e aí eu chorei muito, porque assim, caramba, aquilo ficou lindo, ficou maravilhoso. E aí, uma semana depois, a rádio tinha recebido mais de 30 cartas de vários ouvintes pedindo para repetir uma Maria Quarquer e pedindo para que a Mara me entrevistasse, porque elas queriam saber mais quem era essa Maria Quarquer. E a partir desse momento foi, eu digo sempre nas minhas entrevistas, e eu sempre digo para a Mara que foi divisor de águas na minha vida, porque foi a partir desse momento que a minha vida tomou um rumo que eu nunca imaginei que ela fosse tomar. Completamente diferente, assim, 360 graus. Eu, na época, eu havia parado na quinta série do ensino fundamental, eu não tinha ido mais para a escola, eu morava aqui na roça e tudo, e aí depois uma senhora manda uma carta para a Mara dizendo que tinha voltado a estudar e ela fazia 18 quilômetros de bicicleta e ela dizia que tinha voltado para a escola porque se sentiu inspirada pela poesia ou a Maria Quarquer. Quando eu escuto aquilo, foi um soco no meu estômago, porque eu imaginei, assim, como eu estou inspirando essa senhora, que já tem mais de 50 anos, ela, se eu não me engano, 58, como é que eu estou inspirando uma pessoa nessa idade a andar tanto de bicicleta para estudar, sendo que eu nem moro tão longe. E eu falei, não, vou ter que voltar para a escola, porque agora a responsabilidade me chama. E aí eu volto para a escola. Quando eu volto para a escola e eu escrevo para a Mara, dizendo, Mara, eu voltei para a escola, mais uma dezena de mulher voltou a estudar porque eu voltei a estudar. Quando eu passo, eu consigo concluir, eu fui fazer supletivo, quando eu consigo concluir, eu ganho uma bolsa no Enem, no ProUni. Quando eu ganho uma bolsa no ProUni, inúmeras mulheres resolveram também fazer o ProUni porque elas diziam o seguinte, olha, se a Maria Quarquer conseguiu lá, lá nos Carfundó, a gente consegue tudo bem.